tanto ela pode e deve ser utilizada em muitos casos sempre em que estivermos diante de uma situação na qual muitas vezes a tecnologia possa se mostrar até mais eficiente do que propriamente uma regulação mais baseada em normas ou estándares. O que a gente tem visto é que a tecnologia em muitos casos ela pode simplesmente obrigar determinados comportamentos sem que haja nem mesmo aquela avaliação que normalmente acontece diante das normas jurídicas porque nas normas jurídicas sempre há uma opção pelo cumprimento ou não ainda que se sujeitando às consequências. A tecnologia, a depender do caso ela leva necessariamente a um determinado comportamento já que ela suprime por completo a autonomia moral dos agentes. isso pode ser extremamente problemático em alguns aspectos pode ser também utilizado com muitas vantagens em outros então na verdade falar em regulação pela tecnologia é na verdade pensar que hoje a tecnologia é um novo instrumento regulatório poderosíssimo que não irá resolver é claro uma série de problemas aliás em alguns casos pode até aumentar os problemas mas se bem utilizada se utilizada com parcimônia ela sim poderá cumprir uma importante função nesse aspecto. Então essa de certa forma foi a primeira parte da minha exposição e agora eu vou me dedicar um pouquinho antes de passar a palavra para o Ângelo para falar sobre o compliance e mostrar como na verdade todas as discussões que se colocam hoje sobre o compliance reforçam muito também uma advertência que é sempre mencionada quando a gente vai estudar regulação responsiva é dizer isso não implica um afastamento do Estado regulador isso implica na verdade um reposicionamento muitas vezes lidar com essas novas formas de cooperação do ponto de vista qualitativo até exigirá mais do Estado no sentido de que ele precisa estar preparado para oferecer todos os incentivos e também para como já foi mencionado também em exposições anteriores poder proceder ao devido acompanhamento e supervisionamento de todas essas condutas dos agentes regulados hoje todos nós sabemos que o potencial desses programas de compliance ele é muito grande ou seja ele viabiliza e concretiza na prática essa ideia de que precisamos romper muitas vezes com essa dicotomia entre direito e ética precisamos entender que normas jurídicas também tem valores e assim como normas éticas podem e devem ser cumpridas também pelo seu valor intrínseco e não somente pela possibilidade de sanção mas sempre que possível considerando que os agentes econômicos não são demônios mas também não são anjos ou seja somos todos seres humanos com todas as nossas falhas fraquezas e suscetibilidades o ideal é sempre tentar dentro do possível fazer com que aquele comportamento se justifique a partir dos valores mas também a partir do temor da sanção então não são raciocínios necessariamente incompatíveis e pelo contrário na pirâmide da regulação responsiva a gente tem um excelente instrumento de compatibilização de todas essas formas de proceder especialmente quando falamos em um país como o Brasil no qual muitas vezes encontramos algumas dificuldades por uma série de razões quanto a mudanças institucionais mais importantes ou mais intensas aqui de fato a gente tem uma preocupação muito grande que existe em outros países mas que talvez aqui se projete com um pouco mais de intensidade no sentido de que esses programas se tornem meros programas de fachada então é muito importante a presença aí do estado regulador para de fato dar as coordenadas fundamentais para que um programa de compliance possa sim ser considerado efetivo não apenas para evitar o risco da fachada mas pelo contrário para procurar extrair desses programas todo aquele potencial que deles se espera então claro que aqui nós procuramos abordar uma série de aspectos desses programas nós não vamos ter tempo aqui para explorar todos eles mas algumas questões me parecem muito importantes porque elas realmente tem aqui um diálogo muito intenso com talvez aqueles que sejam os pilares principais da regulação responsiva e uma delas é avaliação contínua de riscos e atualização do programa isso internamente ou seja independentemente de qualquer conduta por parte do estado regulador ou de qualquer outra entidade certificadora ou que assuma essa postura a ideia é de que estamos falando de algo que é essencialmente dinâmico e algo que precisa incorporar esse aprendizado pelo erro daí porque esses programas eles vão sendo construídos a partir das experiências concretas de cada agente é até por isso que por mais que existam diretrizes gerais sobre o que é ou não um bom programa de compliance é importante que o estado regulador possa fornecer essas diretrizes mas também peculiaridade de cada agente econômico precisam ser levadas em consideração dificilmente haverá o que nós chamamos de soluções one size fits all porque vai depender do tamanho da empresa da sua estrutura administrativa de uma série de outros aspectos então até a sua inserção em determinados grupos econômicos ou não o fato é que vamos precisar realmente organizar essa estrutura empresarial a fim de que ela se compatibilize com o risco da atividade o Gabriel muito bem mencionou aqui a questão da LGPD porque de fato estamos diante de uma nova lei que tem uma eficácia transversal ela reconfigura por completo o risco empresarial e é por isso que falarem em compliance de dados é falarem em compliance que na verdade acaba se projetando sobre diversas outras áreas da atuação desses empresários é uma sinalização muito clara do legislador de que a partir de agora considere no seu risco empresarial a questão dos dados reposicione os seus programas crie os seus programas de compliance de dados mas também adapte os outros programas naquilo em que isso for necessário para que todo esse risco empresarial visto agora a luz dessa nova legislação possa ser devidamente monitorado endereçado gerenciado e suscetível então do devido controle então esse é um ponto muito importante já que é um elemento essencial desses programas a avaliação de risco e daí porque há muito a se aprender com uma série de ensinamentos que já existem em diversas outras áreas como governança corporativa e tantas outras e o estado regulador entra aí exatamente oferecendo todos aqueles incentivos para que esses agentes organizem os seus programas de compliance de acordo com diretrizes que sejam aceitáveis mas também sabendo que estarão sujeitos ao devido acompanhamento ao devido monitoramento esse também é um ponto bastante importante além de tudo e aqui vai um aspecto que me parece extremamente essencial a gente também não pode esquecer que a sanção continua tendo uma importância na definição dos horizontes de ação desses agentes econômicos e que portanto vai ser muito importante nesse momento avaliar em que medida um bom programa de compliance ele terá desdobramentos sobre a própria dosimetria da pena no relatório a gente procurou até situar melhor essa discussão mostrando que para muitos e eu particularmente sou muito simpática a essa teoria considerando que um programa de compliance jamais pode ser visto como obrigação de resultado mas sim como obrigação de meio em muitos casos pode acontecer que haja o ilícito sem que haja propriamente um defeito da organização é aquele caso em que muitas vezes o ilícito é identificado imediatamente pela organização ele é resolvido ele é sanado ele é reportado às autoridades já existe uma readaptação organizacional para prevenir novas ocorrências nesse sentido então se a gente analisar a situação por esse ângulo a gente vai perceber inclusive que o agente econômico se comportou da melhor forma possível e alguns sustentam que nesses casos nem se faria sentido aplicar uma sanção ao agente econômico que teve um comportamento virtuoso nessas bases que eu acabei de mencionar sem prejuízo de eventuais punições de pessoas físicas que eventualmente tenham se desviado sem prejuízo também de uma responsabilidade por eventuais danos no plano civil mas aqui estamos falando de ilícitos administrativos uma coisa é certa independentemente da adoção ou não dessa teoria independentemente até de eventuais e muitas vezes necessárias reformas legislativas para que isso pudesse ser aplicado uma coisa é certa nos parece muito importante que haja uma clareza muito grande por parte do Estado regulador sobre quais são os benefícios que esses agentes terão diante de bons programas de compliance ou seja se um bom programa não é capaz de afastar a punição pelo menos ele teria que ser capaz de se apresentar como uma atenuante e essa atenuante dentro do possível teria que ser clara a fim de que os agentes pudessem também prever com antecedência necessária todos os benefícios desses programas repito estamos falando aqui de condutas que são muitas vezes complexas que são caras que são custosas que envolvem uma total redefinição do agente econômico hoje até o dever de diligência dos administradores de sociedades empresárias que durante muito tempo foi só o dever de agir informado hoje é visto também sob uma perspectiva organizacional ou seja a ideia de que ele tem que estruturar uma organização compatível com risco mas é claro que esses objetivos serão alcançados de uma maneira muito mais eficiente se ao lado dos valores ao lado da cultura corporativa houver também incentivos que se projetem sobre a sanção então eu concluo aqui com duas observações muito rápidas a primeira delas e que tem muito a ver com esse meu comentário final é que falar em regulação responsiva em todas essas novas perspectivas para a arquitetura jurídica dos mercados não implica abrir mão da sanção ou seja trabalhar com a sanção de uma maneira mais inteligente mais eficiente e falar também na superação desse modelo de regulação baseado no comando controle não envolve jamais qualquer apatia ou retração do estado regulador pelo contrário envolve inclusive um redimensionamento qualitativo das funções do regulador porque somente com essa parceria entre as iniciativas individuais dos agentes econômicos e também todos os incentivos o acompanhamento a fiscalização que vem por parte do estado é que esses objetivos em princípio poderão ser alcançados então com isso eu já concluo por aqui agradecendo muito a atenção de todos e já passando para o Ângelo que vai falar então da parte final sobre cooperação e alguns exemplos concretos Ângela a palavra está com você muito obrigada a todos Perfeito muito obrigado professora Ana bom dia a todas e todos eu queria começar enfim agradecendo na pessoa do professor Márcio a todos os envolvidos no projeto uma alegria muito grande estar aqui falando mais uma vez sobre esse projeto essa parceria da UNB com a Anatel e que foi uma experiência extremamente rica e é extremamente bom é muito fico muito orgulhoso de fazer parte dessa iniciativa que já de início trazendo aí a marca do professor Márcio já prometia ser um sucesso a presença do professor Márcio já era uma evidência do sucesso dessa iniciativa e ainda mais com toda essa equipe tanto da UNB que a gente teve oportunidade de trabalhar e isso fica visível até nas apresentações de hoje seja do professor Márcio do professor Otton da professora Vânia agora da professora Ana do professor Jorge e do Gabriel quanto dos demais integrantes do projeto pelo UNB e também dos representantes da Anatel com quem nós tivemos oportunidade de estar em contato e enfim eu tenho essa tarefa muito difícil de ser o último a falar nessa mesa que ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande falar depois do professor Jorge da professora Ana e do Gabriel porque é muito complicado depois de tantas falas tão ricas e tão profundas trazer algo de minimamente diferente que vale a pena que justifique algum destaque mas também é uma alegria muito grande porque dá uma certa tranquilidade porque falar depois de pessoas que tanto admiro e que sempre trazem contribuições tão relevantes realmente é muito mais fácil já que eu posso partir de algumas premissas muito bem trabalhadas por todos eles especialmente agora da professora Ana minha querida orientadora também e que tive enfim tenho a chance de ter vários diálogos super interessantes e como ela falou eu vou falar de dois temas basicamente o primeiro é uma ambos são continuidades bastante evidentes disso que ela falou mas o primeiro um pouco mais teórico diz respeito à relevância contemporânea da cooperação no direito administrativo e o segundo na segunda parte nós vamos falar de alguns problemas concretos que nós enumeramos a partir de diálogos que tivemos inclusive com os representantes da agência e vamos então vou tentar então trazer algumas dessas premissas que já foram trabalhadas aqui para esses problemas concretos exemplares de como a regulação responsiva pode agir de maneira a endereçar de uma forma diferente esses problemas com os quais a agência tem se deparado há algum tempo então começando pela discussão sobre a cooperação no direito administrativo ela está diretamente relacionada ao que a professora Ana falou ou seja a construção de iniciativas a partir dos regulados não só para fazer frente a posturas do regulador mas para contribuir efetivamente para a construção dessas posturas do regulador algo que está diretamente relacionado ao espírito da regulação responsiva reflete em grande medida no papel que mecanismos de consenso mecanismos de cooperação tem assumido no direito administrativo propriamente dito na própria teoria do direito administrativo ao passo que alguns anos atrás a teoria do direito administrativo a própria dogmática do direito administrativo era extremamente centrada em uma relação quase que de sujeição uma relação de verticalidade e que repeliria mecanismos de consenso em virtude até de conceitos que nós estamos acostumados a estudar e a trabalhar de supremacia do interesse público e indisponibilidade enfim, claro esses conceitos ainda desempenham um papel importante mas dificilmente o apego a essa dogmática um pouco mais formalista um pouco mais tradicional pode nos ajudar completamente a lidar com algumas das complexidades dos problemas que hoje se apresentam principalmente a regulação principalmente as agências reguladoras então hoje nós podemos verificar que a cooperação no direito administrativo o desenvolvimento de mecanismos de cooperação nos mais diversos âmbitos tem se mostrado como uma estratégia não só bastante efetiva mas como uma das estratégias que ficam à disposição do regulador para atingir os seus objetivos regulatórios e o professor Márcio chegou a mencionar uma outra parte da nossa pesquisa em que nós procuramos delinear alguns dos princípios de controle da atividade regulatória pelo Tribunal de Contas da União principalmente e ali foi muito interessante essa parte da pesquisa para mim pelo menos para a minha experiência com esse projeto justamente por demonstrar a postura dos próprios órgãos de controle quanto as diversas estratégias regulatórias disponíveis ou seja não existe uma estratégia regulatória que já é uma ótima notícia considerando o intuito de desenvolver estratégias baseadas na regulação responsiva ou incentivos intrínsecos mas já mostra que se verifica uma postura enfim de acolhimento de perspectivas que busquem efetivamente atingir esses objetivos regulatórios não existe um apego demasiado a essas posturas tradicionais um exemplo disso são alguns acórdãos do TCU que mostram que a sanção pecuniária e agora começo a ser atrapalhado pelo barulho aqui do ambiente que é próprio do tempo que nós vivemos hoje mas espero que passe logo mas a sanção pecuniária ela não é um fim em si mesmo a sanção pecuniária é apenas uma dentre as estratégias de que lança a mão a regulação para pretender atingir esses objetivos que cada uma das agências cada um dos entes reguladores estabelece de tal maneira que as preocupações relacionadas às sanções pecuniárias que se verifica na jurisprudência do TCU por exemplo elas não são elas claramente estabelecem que não são arrecadatórias ou seja chegam relatórios que falam sobre a efetividade da arrecadação das sanções aplicadas isso não mostra uma dificuldade de arrecadação mas uma dificuldade de fazer valer as metas dos objetivos regulatórios eventualmente ou seja a finalidade da multa não é arrecadatória não é um tributo a finalidade é regulatória em última análise de tal maneira que se esta estratégia regulatória não mostra efetividade almejada evidentemente que é importante lançar mão de outras estratégias regulatórias então os mecanismos de consenso eles hoje em dia não são novidade evidentemente os acordos administrativos eles são propriamente uma via decisória de que pode lançar mão o poder público de forma que já se fazem presentes até no próprio exame discricionário das medidas a serem tomadas pelo regulador e se pode inclusive dizer hoje que os mecanismos de consenso já penetram na própria cultura jurídica administrativa na própria cultura da administração pública para endereçar determinados problemas então podemos citar como exemplos os termos de compromisso de cessação os acordos em controle de concentração são extremamente comuns no CAD os termos de compromisso na CVM os TACs que são celebrados com inúmeras agências reguladoras a própria Natel conta com normas nesse sentido e com o próprio Ministério Público também você tem o mecanismo do TAC de tal maneira e de tal maneira os mecanismos de consenso penetram na cultura administrativa pública brasileira é que a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro na recente alteração que trouxe a administração pública trouxe o artigo 26 que diz o seguinte eu vou ler o iniciozinho dele que diz o seguinte para eliminar irregularidade incerteza jurídica com situação contenciosa na aplicação do direito é facultado enfim seguindo determinado procedimento que o órgão celebre compromisso com os interessados observados na legislação aplicável ou seja a lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece uma espécie de cláusula geral de celebração de acordos administrativos de tal forma que desculpa pulou uma janela aqui mas está tudo certo de tal forma que é muito mais fácil atualmente gerir quaisquer tipos de enfim de controvérsias relacionadas a isso o que implica não somente uma maior facilidade uma maior efetividade das estratégias regulatórias mas também justamente a uma redução de custos eventualmente o que nós vamos ver como repercussões bastante claras desse tipo de estratégia juntamente das outras com as quais conta a própria regulação responsiva refletem bastante na postura quanto a instauração a manutenção e a gestão de processos administrativos junto à agência reguladora então e nesse sentido nos relatórios que nós apresentamos ao longo do do processo do projeto junto à Anatel nós enfim trazemos inúmeros exemplos além dos que eu já mencionei mas também por exemplo iniciativas super interessantes desenvolvidas por agências reguladoras como é o caso da ANS que conta com um o mecanismo da notificação de intermediação preliminar que na verdade é é em última análise um mecanismo de operacionalização dessa cooperação entre regulador e regulado por intermédio de instrumentos de solução de conflitos entre as partes interessadas então a notificação de intermediação preliminar ela é justamente um procedimento instaurado antes da da criação da instauração de um processo administrativo sancionador de um processo como o equivalente aos padros que nós temos na Anatel que promove de fato um espaço de diálogo entre regulador e regulado e para que se verifiquem as repercussões as potenciais repercussões de determinada conduta e quais medidas preventivas podem ser adotadas para o endereçamento da questão outro exemplo que nós mencionamos e que certamente vai ser mencionado também nas falas do segundo período à tarde que é a adoção de plataformas de resolução de disputas como o consumidor.gov não vou me aprofundar nisso que isso também é objeto de outras discussões certamente aparecerão à tarde e nós mencionamos até o exemplo da ANAC que traz dados bastante expressivos quanto a mediação e a resolução de disputas principalmente entre os grandes prestadores principalmente as companhias aéreas e consumidores e isso tem desde 2018 que foram os dados iniciais que nós pegamos como até 2020 que se não me engano é o último relatório que foi disponibilizado nós temos resultados bastante expressivos de lá que mostram a efetividade dessas medidas e que de fato levam em última análise a prevenção de abertura de processos administrativos eu mencionaria também mencionaria também eu peço desculpas pelos problemas de compreensão eventualmente da fala se for o caso eu volto um pouco mas nós mencionamos também por último o exemplo do mercado livre que na verdade é uma iniciativa privada de um agente privado que mostra na verdade claro não estamos falando da resolução de conflitos e da interação entre regulador e regulado mas mostra a efetividade de iniciativas que promovem resolução de conflitos antes da abertura de processos preciosos e iniciativas autogeridas ou seja o mercado livre que é uma iniciativa bastante conhecida de mediação que ganhou até prêmio Novare e tudo mais mas que de fato mostrou resultados bastante interessantes e um índice de resolução de disputas bastante relevante então é importante justamente claro não se pode dizer efetivamente que há um preconceito uma resistência com mecanismos de consenso na administração pública há uma série de iniciativas que não necessariamente estão inclusive relacionadas à regulação responsiva mas esses mecanismos de consenso eles claro não são um fim em si mesmos não é uma não são como só ocorrer com uma série de soluções associadas à regulação responsiva não são mecanismos a partir dos quais nós vamos obter solução para tudo não é todo a gente que vai ser capaz de celebrar um acordo com a administração pública pelo contrário os mecanismos de consenso se inserem na lógica da regulação responsiva justamente para que se verifique quais agentes estão aptos a celebrar acordos no caso com a agência reguladora que como reflexo do seu comportamento virtuoso ou seja como em que medida eles são receptivos a estratégias de consenso em que medida se pode pré verificar ou seja prever a sua conformidade com essas soluções então eles na verdade se inserem nessa caixa de ferramentas associada a pirâmide regulatória ou diamante depender de qual perspectiva a gente adote então os acordos o papel do consenso na administração pública é bastante relevante também aqui justamente e repetindo não como da mesma forma que a multa não é a solução para todos os problemas regulatórios os acordos também não são a solução para todos os problemas regulatórios mas eles se apresentam como uma alternativa importante na lógica de acompanhamento conjuntural do comportamento dos agentes regulados mas e por conseguinte na ideia de responsividade e de oferecimento de sanções e incentivos na medida em que a abertura a partir do comportamento dos regulados e agora eu passaria a segunda parte da exposição que com sorte não será acompanhada de notícias aqui da obra que acontece aqui na minha vizinhança mas enfim a ideia basicamente da discussão sobre consenso na administração pública é justamente essa de afastar eventualmente não de afastar mas de apresentar uma alternativa a posturas excessivamente verticalizadas que na verdade pouco fazem quanto ao grande problema da simetria de informações entre regulador e regulado também então promover essa interação serve também para que o campo em que incide a regulação fique mais claro para todos os envolvidos ou seja tanto o regulado consegue entender o que espera o regulador quanto o regulador consegue entender os problemas enfrentados pelo regulado e por conseguinte as ações que o regulado tem tomado para atingir ou não as metas e objetivos regulatórios apresentados pela agência e diante de todas essas premissas que nós traçamos seja a partir da minha fala seja a partir da fala da professora na frazão nós tivemos oportunidade de analisar alguns problemas concretos com todas as peculiaridades e dificuldades associadas a esses problemas concretos evidentemente e buscamos fazer algumas pontes entre essas perspectivas teóricas eventuais repercussões práticas mais evidentes dessas premissas teóricas sobre os problemas concretos enfrentados pela agência e talvez o primeiro que nós destacamos foi a discussão bastante antiga inclusive sobre inadimplência quanto ao pagamento da contribuição para o FUSTE o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações o que é de fato é um tema que nós sabemos que é repleto de controvérsias e até endereçar esse problema no âmbito regulatório é complexo porque ele também envolve discussões tributárias sem razão que o projeto como o professor Márcio falou mais cedo também envolve algumas sugestões até de alteração legislativa até de alteração de normas também infralegais mas até de alterações legislativas em virtude até da natureza das normas analisadas então o que se verificou ao longo da pesquisa é que há de fato um problema estrutural de inadimplência quanto ao pagamento da contribuição para o FUSC e consequentemente é um problema estrutural de processos administrativos em demasia em excesso muitas vezes que gera evidentemente um problema de gestão que é algo claro presente em diversas instâncias da administração pública do próprio poder judiciário enfim gera um problema de gestão e que ao nosso ver pode ser minimamente endereçado ou ao menos mitigado a partir da adoção de algumas estratégias oriundas da regulação responsiva então claro aqui nós estamos falando um detalhe só nós não estamos falando propriamente dos pados ainda existe a estrutura do PAF que é mais relacionada a questões fiscais mas que enfim acaba adotando algumas premissas semelhantes então nós entendemos na verdade que o excesso de PAF no caso e o excesso de inadimplência quanto ao custo seria justamente uma oportunidade interessante de ver a aplicação das premissas da regulação responsiva num ambiente em que os mecanismos mais clássicos de cobrança de fato se mostram efetivos mas talvez a adoção de índices e parâmetros de governança que considerem o comportamento dos regulados e que consigam estruturar respostas administrativas compatíveis com o comportamento dos regulados a gente consiga chegar a resultados mais interessantes então por exemplo nesse caso a nossa principal indicação foi justamente do que a professora Ana falou da valorização dos mecanismos de compliance ou seja valorização de mecanismos de conformidade e de pública conformidade ou seja de divulgação e de enfim de transparência quanto aos índices de inadimplência e quanto aos índices também de adimplemento ou seja é claro a obrigação de recolher a contribuição mas evidentemente que os índices de adimplemento constituem uma evidência de comportamento virtuoso que pode repercutir na postura regulatória quanto a esses problemas específicos mas também outras discussões que claro certamente aparecerão porque evidentemente que essa não é a única relação que esses agentes regulados mantêm com a agência reguladora então o reforço da dimensão social também do comportamento perante obrigações regulatórias nesse caso inclusive obrigações tributárias evidentemente é muito irrelevante porque nós não somos constrangidos a agir de determinada maneira simplesmente porque existe norma jurídica mas porque existe um arcabouço um conjunto de instituições diversas formais ou informais que nos levam a agir de determinada maneira daí a ideia de incentivo inclusive que é própria da regulação responsiva nós não respondemos apenas um único tipo de incentivo e portanto é fundamental que nós tenhamos à nossa disposição outros recursos e bom de fato essas estratégias elas têm uma certa simplicidade ou seja elas têm são mecanismos talvez singelos de divulgação do comportamento virtuoso e reprimenda o comportamento não virtuoso que talvez individualmente não sejam tão impactantes mas quando estruturadas de maneira conjunta e aplicadas dentro dessa estratégia regulatória baseada em incentivos intrínsecos podem ter repercussões e resultados bastante sensíveis e bastante relevantes e enfim isso na verdade é uma espécie de resposta não só uma resposta mas uma repercussão do que falamos anteriormente a teoria as teorias de direito administrativo as teorias regulatórias se desenvolvem de tal maneira que ao contarmos com novas estratégias de atuação regulatória nós podemos evidentemente ter uma repercussão procedimental disso com novas estratégias regulatórias não precisamos depender das debilidades procedimentais que são próprias das estratégias anteriores de tal maneira que é possível essa alteração de postura e como já falei alteração de postura essa que conta em larga medida com a enfim com o aval dos órgãos de controle então é importante nesse sentido inclusive aliar como já falamos anteriormente aliar as estratégias de autorregulação com as estratégias de heterorregulação e não há motivo para que isso se restringe aos pados que eu vou mencionar novamente na sequência mas também nesses processos administrativos fiscais junto à agência e outro exemplo disso inclusive é uma outra questão semelhante à da contribuição para o FUSTE que é a TFF a taxa de fiscalização de funcionamento que para além dos problemas já associados ao excesso de procedimentos administrativos e a problemas até de gestão desse excesso que é a aplicação quase automática da sanção de caducidade o que nós verificamos ao longo do projeto foi justamente a necessidade de diante dessas consequências automáticas a violação de determinadas normas vinculadas a determinadas infrações é justamente a importância de vinculação dessas sanções à lógica responsiva ou seja aqui nós estamos falando inclusive da sanção de caducidade ou seja e a sanção de caducidade que tem uma consequência também automática que é o impedimento de outorga de nova outorga pelo prazo de dois anos então claro a sanção de caducidade é muito importante da mesma forma que é muito importante a sanção pecuniária é a multa e evidentemente eventualmente pode ser útil impedir que um determinado agente seja receba nova outorga por determinado prazo mas será que é interessante que haja essa aplicação automática de sanções tão gravosas quando um agente tem uma violação episódica circunstancial que poderia ser endereçada por outros mecanismos e poderia ser endereçada mais eficientemente se houvesse outros mecanismos que não a aplicação desse tipo de sanção o que sabemos gera não só mais processos administrativos a serem geridos pelas já assoberbadas pelas já assoberbadas áreas da agência mas também em altos índices de judicialização então da mesma maneira que o que falei a respeito da contribuição pro FUSC seria relevante que essas estratégias fossem associadas a TFF e aí vem justamente a questão dos pados ou seja falávamos antes dos processos fiscais associados a parcelas tributárias enfim como o caso da contribuição pro FUSC ou como é o caso também da TFF e nós temos quanto aos pados alguns problemas que são bastante problemas sistêmicos na verdade que são resultado dessa tarefa hercúlea que é gerir o grande acervo de processos administrativos com que conta a agência que é a existência tanto que são dois problemas na verdade a abertura a necessária abertura de pados sempre que se verifica indícios de violação ou de infração e as deficiências instrutórias que acabam acontecendo no âmbito do processamento desses pados e mesmo o advento da prescrição em virtude justamente dessas deficiências instrutórias seja pelo trânsito em diversas instâncias de julgamento em diversas instâncias instrutórias e claro em larga medida pode ser relevante que processos tenham uma tramitação mais alongada e mais demorada e mais detalhada porém dificilmente esse será o caso de todos os processos de tal maneira que o conhecimento o aprofundamento quanto às razões de abertura dos processos e as próprias condutas que se imputam aos agentes regulados pode ser relevante por exemplo à luz do que falaram o professor Jorge e o Gabriel a criação de regimes diferenciados de processamento desses procedimentos no caso dessas alegações desses indícios associados aos regulados procedimentos diferenciados tanto de aplicação de incentivos e sanções quanto mesmo de simplificação procedimental ou seja a existência de assimetrias procedimentais pode ser relevante até para tanto para que se evite esse esse resultado que evidentemente não se quer alcançar ou seja a própria expressão que pode levar por terra o próprio esforço da agência de processar aquele aquela questão mas também evidentemente em situações que de fato exigiriam esse tipo de esforço prejudicar essa essas iniciativas então e esse é um problema que acontece em diversos outros âmbitos até na nossa pesquisa no âmbito do TCU isso ficou bastante evidente mas pensar no que fazer com a servo existente é talvez um dos principais desafios mas talvez um caminho interessante associado claro à pirâmide regulatória é justamente refletir a respeito desses métodos dos mais rápidos mais expeditos de resolução de disputas e de mapeamento justamente desse tempo ou seja da da proximidade de termos finais de prazos prescricionais e tudo mais isso claro passa por um esforço que é bastante complexo de simplificação dos procedimentos regulatórios que essa é uma das grandes uma das virtudes da regulação responsiva mas talvez um dos resultados mais palpáveis ou seja a partir do momento em que se verifica a possibilidade de oferecer aos agentes regulados a partir do seu comportamento posturas regulatórias claro estratégias regulatórias distintas mas posturas regulatórias distintas e apropriadas as suas as suas condutas perante o regulador você leva justamente a uma simples ou seja você vê alguns agentes que fazem jus a um procedimento mais simples porque se sabe que o comportamento que a expectativa quanto ao seu comportamento é disso que seja um comportamento virtuoso como ele tem sido levado a justa claro isso passa também pelo mapeamento dos agentes estratégicos ou seja cuja ação é estratégica ou seja que vai sempre ser uma resposta calculada a ação do regulador e a esses a regulação responsiva também endereça os devidos mecanismos sancionatórios inclusive como sabemos não se dispensa a sanção pecuniária mas claro que se verifica que se analisa a postura do regulador para evitar procedimentos pouco produtivos e excessivamente custosos em última análise isso por fim está relacionado também à exigência de abertura de um processo administrativo um pardo mesmo quando o agente regulado toma medidas para corrigir o descumprimento ou seja seria uma espécie até de contradição interna de estratégias regulatórias que levam a esse tipo de resultados ou seja é necessário que exista um mecanismo para que se verifique esse tipo de solução mas da mesma estrutura procedimental o que gera estruturais evidentes mas quanto deixar de observar e claro o regulamento de fiscalização de 2021 traz uma postura muito mais explícita a essa essa postura de sensibilidade mesmo quanto a comportamentos dos agentes regulados mas é fundamental que existam índices existam ferramentas para que se levem em consideração a postura do regulado que como a professora Ana falou e o professor Márcio falou mais cedo não só estejam em conformidade como que muitas vezes vão além da conformidade então esse é um ponto bastante interessante e enfim em síntese seriam esses os pontos que os pontos objetivos e questões concretas que nós verificamos e que enfim mereceram uma análise mais aprofundada principalmente quanto a adequação das premissas a esses problemas que a agência vem enfrentando então eu agradeço mais uma vez pela atenção peço desculpas pelo trilha sonora aqui que vem me acompanhando em algumas oportunidades mas enfim eu fico à disposição também agradeço mais uma vez ao professor Márcio em nome de todos os integrantes do projeto eu posso posso então pegar a palavra muito obrigado mesmo o Ângelo sob tortura avançou tranquilamente sobre o tema então nós temos já chegamos no tempo mas acredito que seria ao menos justificável que nós abríssemos para uma outra pergunta e quem da plateia desejar fazer uma questão a qualquer um dos palestrantes já temos aqui deixe-me ver podem ou levantar a mão ou pedir a palavra diretamente por favor caso não consigam levantar a mão o problema o problema de passar da hora do almoço é sempre a dificuldade de termos mais questões mas eu garanto que não foi estratégia dos palestrantes não para evitar questões é porque realmente são muitos temas e difíceis de serem resumidos em uma manhã né deixa eu ver aqui às vezes o sistema da UNB também cria alguns empecilhos né pra mas enfim então hoje hoje não temos perguntas é isso se houver alguém com questionamento também quiser enviar por mensagem né nós certamente responderemos acho que é de bom tom respeitar o almoço né das pessoas e nós temos o evento continuando às 14h30 então há um painel que é de economia e incentivos com apresentação do professor André Rossi e outros pesquisadores do inclusive um dos pesquisadores é diretor da ANAC né mas não era no início do projeto quando se iniciou o estudo e depois a segunda quarta mesa do dia é às quatro da tarde com o tema de consumidor e incentivos e virão falar a professora Laura Schertel o professor Alexandre Veronese e o professor Murilo César Ramos encerrando o evento com a temática de análise do discurso da ANATEL então eu queria agradecer muito a todos nós temos um público amplo mais de cem pessoas atenderam ao evento e enfim novamente ressaltar que foi um privilégio para nós da UNB e dos pesquisadores envolvidos no grupo a elaborar essa temática que estão chegando algumas mensagens mas acho que e é isso então é então a ideia é essa vamos encerrar a apresentação aqui muito obrigado professora Ana Frazão professor Otton professores professores doutora Vânia doutor Gabriel doutor Ângelo e evidentemente a todos que estavam presentes e as superintendentes da agência e também a nossa reitura então estamos encerrando a palestra e recomeçamos às 14h30 pontualmente obrigado até logo tchau pra todos tchau cara tchau 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 tchau